Doze horas e trinta e sete, traz informações agora de um grupo de estelionatários que vendiam vagas de emprego pela internet. Danilo Alves na tela do programa da comunidade. Danilo. Pois é, Márcia e Walter, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são sessenta e dois presos por estelionato. Se nós formos contar com essas duas prisões de hoje, são mais dois. Sessenta e quatro presos por aplicar golpes aqui na capital. E Bruno Henrique e Vanderson da Silva são esses dois suspeitos. Sabe o que eles faziam? Eles copiavam uma foto de um administrador, de um diretor de uma grande empresa e depois anunciavam ofertas de emprego em um site de compras na internet, é um site que oferece compras e serviços, e depois anunciavam um número e enganavam a pessoa que quer tanto, que está desempregada, que quer tanto arranjar um emprego. A gente vai conversar sobre a prisão dessa dupla, desses dois, aqui com o delegado Cícero Túlio, do 25º DIP. Doutor, bom dia. São 20 vítimas, 30 vítimas que já foram registradas lá no 25º e mais de 20 mil reais em golpes. Como é que eles faziam esses golpes aqui, esses dois estelionatários? É mais uma ação exitosa da equipe de investigação do 25º DIP, onde começamos as nossas investigações a partir da análise dos registros de ocorrências que foram feitas por diversas vítimas, não só na área de circunscrição da nossa unidade policial, como em outras áreas da capital amazonense. E as vítimas entravam em contato com eles através do aplicativo WhatsApp, e eles conseguiam ludibriar essas vítimas, oferecendo essas ofertas de emprego, sem que houvesse a participação nas seleções para serem admitidas essas vítimas, através do pagamento de quantias que variavam entre R$ 600, R$ 500, R$ 400, inclusive negociando parte desses valores, fazendo com que as vítimas acreditassem que a metade dos valores poderiam ser pagos através do primeiro salário. Obrigado. Então é o seguinte, se você está olhando aí a foto, no caso a imagem desses dois, e acha que foi ludibriado por conta desse mesmo golpe, dessa situação aí de procura de emprego, então vá até uma delegacia e denuncie, porque quanto mais BOs, quanto mais boletins de ocorrência, mais eles têm chances de ficar presos. No caso, é uma prisão temporária, mas pode se tornar uma preventiva, e ele pode ficar preso na remédia da pessoa e com certeza ser condenado. Por enquanto, eles saem daqui e vão para a cadeia pública da capital. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigada, Danilo Alves. Vamos mudar de assunto. Está na hora do Agora premiado. Volta a tratar. Valeu, Massinha. Corre para cá, corre para cá. Vem para cá para a gente fazer o agora de melo. Que lado é de choque, onde é de choque? Mentira, brincadeira. Alô, para você de casa. Não gosto de brincar, mas tu acredita em mim, né? Alô, para você de casa. Tem que falar Play Art. Play Art. Play Art. Saiu, saiu, saiu. Ganhou-se. Eu falo com quem? E de onde fala? Qual é o bairro? Comunidade 23 de setembro. 7 de setembro, onde fica? Comunidade 23 de setembro, na BR-74. Na BR-74, olha a BR-74, você viu o quanto que a gente é emância. E aí, tem que lembrar, quase não sai. Acabou o programa. Fica na linha, fala com a produção. Um beijo para todos aí. Boa tarde, até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Foto do WhatsApp, vai lá. Tchau.